Vamos rezar juntos? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, eu vos amo, meu Deus, de todo o meu coração. Tu és a minha fortaleza, tu és a minha coluna, meu refúgio, a minha rocha. É em ti que eu espero, meu protetor, meu salvador, minha força, minha muralha, minha fortificação. Eu te invoco, Senhor, de dia e de noite e peço a vossa presença. E peço que os teus ensinamentos estejam cravados no meu coração. Deus, ensina-me a ter gratuidade, ensina-me a fazer as minhas ações, a usar os meus dons, as minhas virtudes, sem esperar nada em troca. Que eu saiba ser uma pessoa gratuita, que eu saiba ajudar, que eu não precise colocar todas as minhas expectativas nas minhas ações, nem nas pessoas, mas que eu ponha as minhas expectativas em ti, Senhor. Que tudo vê, que tudo pode, que em tudo nos agracia. Obrigada, Senhor. Senhor, purificar, então, Senhor, as minhas ações, as intenções do meu coração. Ensina-me a viver aos teus moldes, aquilo que o Senhor nos ensina. Me ensina a me olhar como o Senhor olha. Me ensina a pensar como eu deveria pensar. Oh, Senhor, ensina-me a viver o pão nosso, como está escrito na oração. Que o pão nosso, falado, rezado em nossos lábios, não seja só uma mera oração mecânica, mas que seja verdadeira. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Peço a intercessão da Virgem Santa Maria, vossa Mãe e Nossa. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.